Salve amantes do churrasco! E hoje nós vamos falar da diferença entre o churrasco na parrídia e o churrasco no espeto. Bem-vindo a Salgo na Brasa! Bom, e para entender a diferença entre esses dois tipos de assado, a gente vai partir primeiro do equipamento utilizado, né? No caso da parrídia, a gente está utilizando uma tradicional parrídia uruguaia, onde a gente tem a nossa geração de energia e o nosso corpo. Separado da área onde a gente vai fazer o assado. E no caso de uma churrasqueira convencional, você vai estar fazendo o braseiro aí 30 a 40 centímetros para baixo do nível da churrasqueira e vai ter níveis onde você vai botar o espeto conforme a necessidade do calor que você vai precisar para fazer o seu assado. Outra diferença da parrídia em relação à churrasqueira convencional é o controle do fogo. No caso da parrídia, a gente vai ter o braseiro sempre embaixo e a gente vai controlar a quantidade de brasa de acordo com o calor necessário. Já na churrasqueira convencional, você vai fazer todo o fogo necessário embaixo e você vai controlar aí as alturas da carne de acordo com o nível que você vai precisar de calor para fazer o seu churrasco. E falando de cortes de carne, a gente também vai ter uma diferença entre que peça que a gente vai estar utilizando com a nossa churrasqueira convencional e a nossa parrídia. Na parrídia, a gente vai estar utilizando os cortes mais finos, como o prime rib, short rib e a própria picanha. Já no caso do espeto, já é indicado para utilizar mais uma carne onde você vai ter uma concentração maior de gordura, vai estar com osso maior, uma carne onde você vai assar com uma temperatura um pouco inferior por um período um pouco maior. Então, essas são as diferenças que a gente também tem na hora de escolher nosso assado. A gente fazia na parrídia ou fazendo uma churrasqueira convencional. Bom, e ainda falando sobre as carnes utilizadas para o nosso assado, a gente vê que no Brasil teve uma evolução muito grande, principalmente em relação à qualidade da nossa carne. Novas raças foram produzidas no mercado e isso conseguiu dar uma qualidade melhor. Se a gente pegar antigamente, a gente tinha praticamente um nenório, que estava 90% dos açougues e ele dá uma carne um pouquinho mais dura que o quê? Tu precisa de um tempo maior de assado para deixar essa carne macia. Hoje, com a evolução tanto da nutrição animal quanto essas novas raças que foram introduzidas no Brasil e hoje tem em praticamente todos os mercados, a gente conseguiu cortes mais finos, mais macios, que não precisam de um tempo tão longo de assado. Por isso, o crescimento da popularização da parrídia no Brasil nesses últimos anos. E outro ponto importante para analisar, tanto quando vai fazer o churrasco na churrasqueira convencional quanto na nossa parrídia, é a suculência da carne, né? Muito se ouve falar de que quando você espeta a carne, você vai perder muita suculência na hora de fazer o assado. No caso do assado da parrídia, você vai assar as peças inteiras e você não vai precisar cortar. Quando você vai fazer o churrasco na churrasqueira convencional, você vai passando o espeto sobre a peça e vai perfurar a carne. Com isso, você vai perder um pouco da suculência na hora do seu assado. E para nós tirar essa dúvida aí, a gente vai fazer um teste aí para ver se realmente isso é mito ou é verdade. Para fazer esse teste, então, a gente está com uma picanha aqui. A gente vai fazer o seguinte teste, então, a gente vai cortar a picanha em fatias iguais e vai assar, no caso da parrídia, com o nosso flor de sal. E no caso do que a gente vai botar no espeto, vamos utilizar um sal convencional. Todos eles, os dois pedaços, a gente vai botar no mesmo nível de temperatura com o mesmo braseiro. E aí vamos esperar para ver qual é a diferença que isso aí vai dar. A gente puxou o braseiro aqui no meio da parrídia, vou puxar a grelha um pouco para o lado aqui para o espeto que a gente vai botar aqui não ter tanta influência da Firebox. Vamos botar os dois juntos aqui, mesma distância, mesma temperatura e vamos ver que diferença que isso vai dar. Bom, agora nós vamos virar aqui o espeto. Dei uma torrada legal. É importante na parrídia, a trunca, perfurar a carne, né? Então é bom que você pega, ó. Pegar sempre um pegador aí para fazer esse procedimento. Bom, as caras ficaram prontas, aqui a gente tirou elas no mesmo momento, como a gente colocou no mesmo momento. Vamos tirar. E agora vamos fazer um corte para ver qual que é a diferença que deu. Agora, o que a gente nota aqui no tirar a carne? O que foi feito na parrídia aqui, o suco da carne está brotando um pouquinho mais. Parece que ela fica mais suculenta do que a carne feita no espeto. Mas vamos cortar, né? E ver se deu essa diferença. E agora sim a gente viu uma diferença, acho, bem grande, né? Na hora de cortar, tu viu que a carne da parrídia ali, ela já espalhou, né? Tudo o suco da carne, enquanto a do espeto, ela ficou realmente um pouquinho mais seca. Bom, realmente, outra coisa a gente provou, é... Analisou agora na hora de cortar. Olha a região aqui que saiu o suco da carne aqui, da carne da parrídia. E aqui foi quando a gente cortou a carne feita no espeto. Então, realmente, a carne na parrídia, ela fica mais suculenta do que uma carne feita no espeto. Vamos lá, então. Ela assim na parrídia. E esse aqui é o feito no espeto. Bom, a conclusão que eu cheguei aqui, as duas carnes ficaram sensacionais. A carne da parrídia, eu acho que até pela... Ela ficou mais suculenta. E pela questão de utilizar a flor de sal, salgá-la depois, ela deu mais sabor à carne. Mas é aquela, o churrasco não tem certo nem errado. O errado é não fazer churrasco. Semana que vem, tamo junto. E mais um sábado na Brasa. E aí